A gente vai fazer um parênteses muito off aqui. O Panda fala Targaryen, Rhaenyra, Daenis. Eu acho muito engraçado. Rhaenyra, Targaryen, tudo! Esse é o sotaque carioca, né? É isso. Eu acho maravilhoso. Fala, meu povo! Eu vou tomar com vocês. Vídeo de teoria check. Olha isso, Cris e Siqueira. É, Panda Mente. Está on. Cris e Panda estão on. Exatamente. É sobre isso. Cris e Siqueira, vamos ser bem objetivos? Tem muita coisa para falar. Não, pera. Não vamos ser bem objetivos, não. Eu tenho uma introdução de milhões aqui para fazer que eu quero agradecer as pessoas desse canal maravilhoso por duas coisas. Primeiro, por você existir. Obrigada a todos. Mentira, eu vou ser tão... Obrigado por existir. Não vou ser tão prolixo assim. Mas obrigada por existir. Obrigada a todo mundo que está comentando nos nossos vídeos, nas nossas lives, o dia e o horário que vocês estão assistindo, que foi aí intitulado esse movimento de comentários no YouTube como Bebe Cris. Eu vou acompanhando vocês em real time, sabendo, focando a vida de vocês, sabendo em que momento vocês estão consumindo nossos conteúdos. E aí eu separei aqui alguns comentários que chegaram. Sim. Enquanto estávamos preparando este vídeo maravilhoso para vocês. Olha... Vamos ler alguns, Panda Mendes. Sim. Temos aqui Vitor Arantes falando para o Bebe Cris. Ah. Estou assistindo na TV da Ária, sentado dentro da piscina, e tomando um suco de morango delícia. Caramba. De milhões. Vitor está tendo uma rotina de milhões. Mas é a TV da Ária, a Ária de Estar, ou a Ária, a Ária Estar? A Ária... Pense nisso, Crisiqueta. Tá bom, então. Marcos Vinícius Silva dos Santos fez um comentário sobre o nosso vídeo que saiu do teaser do quinto episódio. Sim. De House of the Dragon. Saindo agora. Eu agradeci naquele vídeo as mamães que estão assistindo aos nossos vídeos e às nossas lives em 10 vezes sem juros pela rotina com seus bebês. É verdade. E aí Marcos Vinícius veio com duas lapadas na minha face e falou Agradeçam aos papais que passam o dia cuidando dos filhos e assistindo a live para as mamães trabalharem também. É. Eu achei muito fofo, Marcos Vinícius. Obrigada a todos os papais que cuidam dos filhos para as mamães trabalharem também. Cara, pensando nisso a gente ganha visualização em dobro. Em dobro. Do papai e da mamãe. Continuem assim. Isso. Natália Guimarães comentou Escutando enquanto treino às 3h50 da tarde. Então faça como Natália. Leve a gente para a academia junto com você porque a gente não está indo. Se você levar... Alguém tem que fazer exercício nessa história. É isso. Se você levar eu e o panda para a academia junto com você será que a gente emagrece? Sim. Caiu o questionamento. Fica. Temos Juliana Austin que comentou uma coisa muito importante para a minha. Ela falou assim Eu estava flertando entre aspas com vocês desde a última temporada de Gote. E hoje me perguntei... Caramba, isso é o quê? Década de 30? Um flerte demorado. Um flerte de milhões. Se olhar da janela. E aí diz Juliana que hoje ela parou para refletir e se perguntou Por que eu ainda não me inscrevi? É verdade. Aí ela se rendeu porque a gente é o quê? Top. Aí ela demorou quatro anos para perceber que a gente era top. acho que a gente precisa ser mais óbvio. Ser obviamente mais top. Sabe como é que eu convenci a menina a sair comigo na balada? Qual? Eu perguntava por que você tem a perder com isso? Não vai, Bunda Mendes. Olhe no olho do nosso seguidor, do nosso não inscrito que está assistindo a este vídeo maravilhoso e pergunte a pergunta de milhões. O que você tem a perder se inscrevendo no nosso canal? É de graça? Nada. Você não tem nada a perder? Nada. Você só curte? Eu juro que não cai um dedo. No momento que tu aperta o botão lembra que a gente falava isso antigamente? Que de acordo com estudos de Harvard Isso, de Oxford. Clicar de Oxford também. Eu lembro que De Massachusetts. De Massachusetts. Clicar no botão de se inscrever não faz cair o dedo. Não faz. Comprovaram. Então está garantido aqui pelos maiores cientistas do entretenimento. É sobre isso. E para finalizar vi os stories do Instagram que a Cris estava gravando o vídeo e vim correndo. Mentira, nem tem a Cris aqui nos comentários. Mas foi eu que fiz os stories. Estava gravando o vídeo e vim correndo. E aí, Pondamendes essa é a dica que eu quero dar para a galera. Depois de assistir os nossos conteúdos de se inscrever no canal porque descobriu que o dedo não cai tu corre lá no Instagram e segue a gente também arroba coxinha nerd porque seguindo a gente por lá tu tem spoiler de quando vai ter vídeo na hora. É verdade. Não depende das notificações. É mais que verdade. Bom, feito todo o meu jabá e a minha... Sua introdução de milhões. Introdução de milhões que durou cinco minutos. Foi rápida. Durou cinco minutos no bruto. Vamos ver no gravado aí quanto que eu tiro de mim mesmo. Isso que era. Eu. As teorias voltaram. Junto com o retorno das teorias volta também sabe o quê? Quem? Príncipe imprometido. Azora Haia e Luminife. É sobre isso? Agora sim, Cris Sequeira porque se não tiver vínculo com esses três não é Crônicas de Gelo e Fogo. Não é, gente. Não é. De verdade, assim, a gente tá na mesma coisa. Na mesma sintonia. Tanto faz, tanto faz. A gente tá travado nessas teorias. Se contar a história de dez mil anos antes de oito mil anos antes de quando o Menino Rei da Noite era apenas um jovem sorridente pela campina quando cantar tudo isso ainda vamos estar falando de Luminife, pela Zora Haia e Príncipe Prometido. Não é isso. George Martin sonha com isso todo dia. Bom, vamos aos fatos, Cris Sequeira. Nesse episódio aqui nós vemos o encontro de Viserys e Remenira e rola um assunto interessante. Você concorda? Concordo. Nesse episódio o Viserys vira pra ele e fala essa adaga pertenceu a Aegon o Conquistador. Sim. Isso a gente já sabia. Pertenceu antes a Aenar. Aenar Targaryen. Aenar Targaryen. E antes dele é difícil saber. Sim. Você sabe o que a Aenar Targaryen é o pai de Daenys. De lá das antigas Valírias. É, o cara que a filha chegou pra ele um dia e falou pai, vai dar ruim. Vamos meter o pé. Aí ele falou fechou. Levantou e começou a arrumar as coisas. Arrumar as trouxinhas. Aí ele pega a adaga do fogo e entrega na mão da Aenar. Aí aparece ele cravejado algumas informações. Sim. Aí ele fala antes da morte de Aegon o último piromante valiriano escondeu sua canção no aço. Sim. Do meu sangue veio o príncipe que foi prometido e dele será a canção de gelo e fogo. Sim. Lê Rainira. Sim. Aí o Viserys volta. A responsabilidade que te entreguei bardo deste conhecimento é maior que o trono. É maior do que o rei. É maior do que você. Chupa. Isso, Cresciqueira. Esses momentos que a gente vê que estão só os dois onde eles confabulam sobre a verdade por trás do fogo e do sangue é onde a gente pode captar melhor as informações. Essas informações a gente também já teve no primeiro episódio. Você concorda? Concordo. Que ele falou assim e o próprio Viserys falou pra ela de frente pra estátua do... Balerion. o terror negro. Nossas histórias contam que Aegon olhou de Dragonstone pela água negra e viu uma terra rica e pronta para ser capturada. Esses são os registros históricos. Sim. O que os mestres contam e ensinam. Mas não foi apenas sua ambição que levou a essa conquista. É um sonho. Assim como Denys previu o fim da Valíria Aegon previu o fim do mundo dos homens. E isso começou com um terrível inverno recaindo sobre o distante norte. Aegon se deparou com uma grande escuridão ao viajar por estes ventos. E tudo o que habita dentro dele destruirá o mundo dos vivos. Quando o grande inverno chegar, Haringira, todos de Westeros devem se opor. Se o mundo dos homens sobreviver, um Targaryen deverá se sentar no trono. Um rei ou uma rainha forte o suficiente para unir o reino contra o frio e a escuridão. Aegon chamou esse sonho de a canção de Gelo e Fogo. A gente vai fazer um parênteses muito off aqui. O Panda fala Targaryen, Rhaenyra, Dainis. Eu acho muito engraçado. É Rhaenyra, Targaryen, esse é o sotaque carioca, né? É isso. Eu acho maravilhoso. E aí eu já quero perguntar para você. Coloca aqui nos comentários. Você fala Rhaenyra, Targaryen, Valyrian, ou você fala Varylliano, Targaryen, Rhaenyra, chama Leynor de Leonardo, Daemon de Damiano. Conta aí o que tu faz que eu quero saber de qual time tu é. Do time Targaryen ou do Targaryen 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 Cris, eu voltei para ler as profecias. Percebemos. E aí eu li a profecia da Lumenife, ela falou mais uma vez. Eu li a profecia do Azor Ahai mais uma vez. A do Provincial Branco Branco mais uma vez. Tá igual aquele meme do carinha correndo assim, já leu a canção dos anjos de fogo. Caraca, todo dia é isso. Quase isso. E aí, ok, o que a gente precisa definir e que a partir dessas informações que estão acontecendo em Casa do Dragão é que Azor Ahai é uma profecia que aconteceu em Essos. Tá. De um inverno grande que ocorreu e de uma luta de um grande guerreiro contra o rei da noite naquela época. Aconteceu isso. Sempre que é falado em Azor Ahai é alguém de Essos que levanta. Inclusive o Melissandre. Sim. Inclusive as feiticeiras vermelhas. Todo mundo que surge com essas teorias. É papinho de Essos. É papinho de Essos. Sim, fofoca de Essos. Quem trouxe a teoria do príncipe prometido foi o Egon. O menino Egon que veio lá das valírias tudo. Ele sonhou que nem a a avó dele lá a Denys e aí ele tem essa previsão por sonho. Negócio das visões de Raven. A parada que eles falam aqui o que eles falam do príncipe prometido é diferente do que eles falam do Azor Ahai. Você percebeu? Sim, é outra história. Lá em Essos eles falam que o Azor Ahai vai se levantar e vai levantar a Lumenífera que é uma espada planejante pra matar o rei da noite. Sim. O mal que tá por trás disso tudo. Sim. Eles nunca falaram rei da noite na real. Eles falam que o mal que tá por trás disso tudo e vai nascer conforme o inverno O inverno gigantão. Exato. Ele vai ressurgir e aí precisa de alguém que tenha a herança de Aegon pra acabar com esse mal pra unir os homens de Westeros contra esse mal que vai ressurgir. Sim. Certo? Certo. Aí tudo levou a crer em Game of Thrones que estávamos falando do grande inverno que realmente aconteceu e a gente viu como o executor desse grande inverno o rei da noite. Sim. Certo? A própria espada que tem um segredo guardado pelo fogo matou o rei da noite. E aí o Aegon fala tipo ó o meu herdeiro ele vai se levantar e levar a luminífera a espada pra matar o rei da noite. Sim. Oi meu nome é Cris e eu estou editando esse vídeo vim aqui dar o meu relato sobre a minha cara exatamente nesse momento do vídeo que eu pausei aqui. Tô perdida não sei se você reparou. eu tô editando eu tô editando agora aqui e aí o Panta tá falando ah agora que eu entendi ou seja toda essa concordância que vocês viram aí é tudo fake tudo fake não concordei nada eu só mantive a pose pra fingir que eu tô entendendo o negócio aqui mas não tava entendendo não então se você por acaso tá aí com a mesma cara que eu no vídeo volta um pouquinho e assiste de novo que na segunda vez eu entendi fica a dica vim aqui do futuro te dar essa dica de milhões pode continuar agora ou voltar um pouquinho você escolhe fica a dica e de fato sim levando em consideração o que a gente viu na série o de hoje não levou a espada não foi ele que executou mas isso também não tava na profecia e aí dá pra entender que ok ele foi só um transportador o transporte que levou a espada até a área a área foi lá e matou ele da noite esse é um ponto mas e se a profecia ainda não foi cumprida? Como assim? A partir do inverno houve acontecimentos esses acontecimentos levaram a morte de Daenerys e levaram um conselho de Westeros pra colocar alguém no poder que foi o Bran sim a gente sempre falou que o povo de Três Olhos é o grande vilão dessa história e que provavelmente tudo foi arquitetado pra que ele se sinta passando passando troca e se esse momento ruim que a profecia diz acontece a partir do reinado de Bran e a gente não vê e a gente vai ver na série do Jon Snow e a gente vai ver na série do Jon Snow gostei disso não é? gostei e aí de fato ainda pode esse príncipe prometido que ainda está vivo às vezes até Daenerys está vivo que a gente está apostando nisso também talvez a série já está mostrando pra gente alguns detalhes e daqui até o final deixando pistas de direção exato porque eu acho que como o George Martin só tinha dado alguns pontos em Game of Thrones pros showrunners da série na época e eles não sabiam o que desenvolver de fato e o George Martin não estava envolvido com a série mais eles acabaram indo pra onde eles quiseram exato mas realmente agora sabendo que o George Martin está próximo de Casa do Dragão e sendo consultor e entregando exatamente o que está acontecendo no universo e o que ele acredita que seja verdade daquilo ali eu acho que tem mais chance da história caminhar agora de uma forma mais perfeita aí o livro do George Martin nos traz mais informações sobre isso bate até com o final da série mas de uma forma muito mais apoteótica pra gente ver de fato como vai esse mal porque tem uma curiosidade Fogo e Sangue foi lançado mas ele é o volume 1 de 2 o George Martin vai publicar o segundo volume de Fogo e Sangue que tem mais relatos da história dos Targaryen e a gente vai ver mais ali do que ele realmente identifica como canon na história dessa família exatamente então vai ser interessante talvez ver alguns outros elementos ali que a gente não viu ainda na história de Game of Thrones por exemplo no momento que falou sobre a canção de Gelo e Fogo todo mundo ficou gente mas tiraram do nada isso daqui não é do nada não é do nada o George Martin sempre teve isso em mente ali na cabeça dele o George Martin ele tá retomando realmente a rédida de pra onde a história vai total e aí se a gente pensar tipo poxa mas não é justo entregar uma história pra gente que ainda estava meio perdida mas a gente tem que pensar também que essas pessoas que fizeram a série elas não tinham ideia de quem era o príncipe prometido sim e isso é muito complicado se você não sabe como é que vai ser o final como é que você direciona o caminho que a gente vai prestar atenção é bem complicado realmente eu acho que foi um erro estrutural que aconteceu de fato erro de comunicação básica mas ainda bem que agora a gente tá tendo essa chance de ver as coisas se ajustando se adaptando de novo e aí com essas novas chances as profecias e teorias ressurgem que você tem lembrando que Panda Mendes fez essa associação da adaga com a luminífera na live de domingo isso então se você perde as lives de domingo você está perdendo teorias nascendo em tempo real teorias sendo criadas forjadas na emoção do momento pós episódio ah um detalhe a luminífera também é uma profecia de aços não pertence a profecia do Egon mas ele trouxe ali a escrita na espada do príncipe prometido e essa profecia existiu muito tempo antes da queda da valíria Egon poderia ter ouvido e sabia dessa profecia e aí fez o vínculo através do sonho e falou ok vou forjar uma espada de aço valiriano e botar o segredo através do fogo as coisas vão é aquilo né quem conta um conta aumenta um ponto exatamente é basicamente isso que rolou lá em Westeros e a gente tá aqui o que? catamos com o Kim os pontinhos pra entender o que que tá acontecendo ali porque George Martin tá deixando pista tipo o João e Maria sabe? e a gente tá ali catando os docinhos pelo chão ninguém merece quando a mente mas comenta aqui o que que você acha se você tá curtindo Casa do Dragão se você tá conseguindo teorizar sobre a série pensar nos caminhos e nas alternativas porque lembrando vou repetir aqui nem tudo que tem na série tá escrito nos livros muita coisa tá sendo criada ali como preenchimento de narrativa para se tornar canon na história dos Targaryen e aproveitando esse tema sobre o livro fogo e sangue sábado agora dia 17 de setembro às 19 horas teremos uma live aqui no canal lendo alguns trechos do livro fogo e sangue em parceria com a editora e a gente vai comentar esses trechos comparado claro com tudo que tá rolando na série até agora podem ficar tranquilos que a gente não vai adiantar nenhum trecho de coisas que não aconteceram na série ainda então a gente vai trazer aí um trecho sobre Aegon e suas irmãs trecho sobre Rhaenyra sobre Alicent sobre esse levante dessa família nesse momento ali em que Viserys fica confuso quem será o sucessor do trono tudo isso vai estar no nosso papo de sábado comparando os relatos da fofoquinha de Westeros de fogo e sangue com o que realmente está acontecendo na série Casa do Dragão boa comenta aqui se você curtiu esse vídeo se você tá feliz que as teorias voltaram que Casa do Dragão tá rolando e bombando em todas as redes sociais e toda semana aqui no canal também beijos e até a próxima tchau tchau